Não há Deus tão forte, não há Deus tão puxado, não há Deus tão puxado, não há Deus, eu queria que você levantasse as suas mãos bem, bem largos. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso reino, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, vamos levantar nossas mãos e dizer, criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra. Criou o céu e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu amor Para o seu amor Para o seu Para o seu Para o seu E mande as suas mãos E mande as suas mãos e adora o Senhor. Sobe! E mande as suas mãos e adora o Senhor E mande as suas mãos e adora o Senhor E mande as suas mãos e adora o Senhor. Não há Deus tão grande como o nosso reino! Vamos declarar um adeus maior Um adeus maior Um adeus melhor Um adeus tão grande Como o nosso Deus Como o nosso Deus Que forte, criou o céu, criou a terra Criou o céu, criou a terra Aleluia, criou o sol e as estrelas Criou o sol e as estrelas Vamos declarar para as nações que tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o Seu louvor Para o Seu, para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor Para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor Criou Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o sol e as estrelas Criou o céu e as estrelas Criou o céu e as estrelas Criou o céu e as estrelas Ele é o nosso Deus